E a gente conversa aqui no estúdio, como eu mencionei no começo do jornal, com o jornalista gerente do departamento de jornalismo da Novo Tempo, Wagner Cantor e Wagner. Boa noite e bem-vindo ao Jornal do Novo Tempo. Muito obrigado, Leite. Prazer estar aqui. Olha só, o presidente Michel Temer estava bastante empolgado ali na sua fala, na sua percepção das relações com a China e inclusive da economia brasileira. E é uma coisa interessante porque muita gente em casa, até por conta de ler e assistir e ouvir diferentes veículos de comunicação, às vezes pode ter uma percepção diferente do presidente Michel Temer sobre os rumos da própria economia brasileira e o momento atual. E aí é que vem a minha pergunta pra você, você é jornalista, está sempre analisando as questões da mídia e como isso influencia o público brasileiro. A minha pergunta é a seguinte, o presidente Michel Temer disse que não está se importando com popularidade, ele já chegou a mencionar isso várias vezes, principalmente por conta de resultados de pesquisas. Ele disse que o objetivo dele é colocar o Brasil nos trilhos novamente, principalmente do ponto de vista econômico. No entanto, diferentes veículos de comunicação analisam as falas e as ações do presidente Michel Temer de diferentes maneiras. Vou pegar um exemplo simples aqui, por exemplo, reforma trabalhista. Alguns veículos de comunicação analisam como muito positiva essas mudanças. Outros falam que é um desastre total. O quanto essa percepção de diferentes veículos de comunicação faz com que o brasileiro tenha uma percepção em relação ao governo federal? Então, o quanto isso influencia na percepção do brasileiro da realidade? Bom, influencia totalmente. E aí você pode perguntar, se alguém está dizendo, se um veículo específico está colocando um lado da história, outro veículo está colocando algo completamente diferente, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira? Essa é a dúvida que fica na cabeça do telespectador. Essa é a dúvida. Você abre um portal de notícia, está dizendo coisas ruins sobre o presidente da república. Você abre outro site de notícias com a mesma informação, esse site está falando bem do presidente da república. E aí, onde é que está a verdade nisso tudo? O que a gente tem que entender é que os veículos de comunicação, eles também têm posicionamentos políticos. As vezes a gente pensa que a gente vai ler uma notícia, a gente vai entrar num portal e ali está a verdade. Esse conceito de verdade, ele é muito subjetivo. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Do ponto de vista da notícia, né? Do ponto de vista da notícia. E isso é muito subjetivo, isso foi construído com N elementos e aí por isso é que lá a informação está de um jeito, em outro veículo está em outro. O que é bom, porque a gente tem uma democracia de informação. Antigamente, quando eu fazia faculdade, os professores sempre diziam, olha, a gente nunca pode ler um jornal. Isso era até muito complicado, porque quando você conseguia fazer a assinatura de um jornal, de uma revista, já era uma coisa muito grande, né? Principalmente a classe C. Agora, hoje em dia, essa informação está na internet de forma muito democrática. Então, a gente sempre vai conseguir analisar o cenário do país que a gente vive, ou até mesmo do mundo, não só numa questão política, mas principalmente quando a gente consegue comparar diferentes veículos. Tá certo. Agora, por que a gente não faz isso? Dá trabalho. Dá trabalho e também existe um fenômeno, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre pós-verdade, que a gente quebrar um paradigma traz um certo desconforto. Eu quero ficar na minha zona de conforto e quero ler coisas que eu concorde, eu quero ler coisas que eu acredite. E aí eu continuo sempre com uma opinião pré-determinada, mas nem sempre é a realidade dos fatos.